E fala aí pessoal, sou o FRT Luiz Sou, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Games Radical E hoje a gente tem o desafio do Golias, né? A gente vai ter aqui o nosso primeiro carrinho classe C Que vai ser o Abarthezinho 595 Essence de 1968 Então ele vai ser o primeiro carrinho de classe C Não vai dar ameaça nenhuma pro nosso atual líder, né? Que é o 124 Spider Mas a gente vai ver aí como é que ele se comporta Já tô passando aqui pra vocês, né? Ó, motor, transmissão, tudo original Ele só tem compressor, né? Super compressor Ele não tem a opção de turbo Ele tá aqui, ó, com os itens do Fusa no body kit Tudo direitinho Tá com pneu de corrida Tudo alargado aí no máximo Mas sempre cumprindo aí todos os nossos requisitos Eu tava com o Mito aqui agora Agora ele saiu aí, ele teve que fazer algumas coisas Mas ele tava aí com a gente Távamos terminando os jogos de recriação, né? Aí tá tudo aí, ó, tudo certinho Tudo ok, tudo dentro do esperado aí pra gente, né? Lembrando que as limitações sempre ficam por conta do motor Se eu não me engano, ele no máximo Ele fica classe B633, algo assim E ele também vai dar, é... Abrir, né? A classe Kutch Cars, né? Ele que vai ser o primeiro carro aí Kutch também Então por isso que eu não tô jogando nenhuma tabela aí Porque eu acho que ele não tem condições de brigar com ninguém Ele vai ser apenas o nosso carrinho aí Coloquei já a configuração de tonagem padrão aí pra vocês verem E já vamos iniciar a Golias aqui Porque eu acho que vai ser uma das Golias mais longas que a gente vai fazer aí Vai ser essa Vamos puxar ela aqui E vamos dar início aí ao desafio Golias Desafio Golias hoje com o 595 Essence, né? Que é o primeiro carrinho classe C aí Vai bem... Ele vai bem devagar Bem... Bem devagarzinho mesmo Eu chuto que hoje o tempo de corrida nosso vai ficar aí na casa dos 13 minutos 14 minutos Vamos dar início aqui Vamos começar direitinho aí A corrida Eu acho que é assim, né? Não sei Eu tô com uma suspeita muito grande Que talvez Deu um pouco ruim a nossa corrida, né? Tô com uma pintura aqui diferenciada, né? Que eu baixei aí Ela não é minha Eu não sou um lá Design muito bom O que eu sei de tonagem eu peco na pintura Opa! Deu uma curva ali sem frear E deu bom, hein? Ó! Não é que ele pegou 140 já? Já tem pra 150? Entra! Nossa! Eu vou aparecer o que? Uma baratinha ali, né? Caramba! Olha o tamanho daquele carro Aquela Nissan Titan Warrior, né? Uma das maiores caminhonetes Do fundo eu acho que tem caminhonetes maiores do que ela Mas ela é um monstro Ele tá indo bem Tá mal não Já vi carros É... Classe C muito pior do que ele, ó Ele tá mantendo 130 na subida Claro que pra gente vai ser um passeio, né? Essa... Essa goliza aí Em relação às outras Se ele pegar 200 por hora Eu acho que vai ser muito Eu chuto que talvez ele tenha No máximo 5 marchas Não sei Talvez isso Mas eu acho que nem isso A gente vai colocar aqui Na corrida Agora colocamos a 4ª marcha E... E pelo barulho do motor Não tá puxando tanto mais, não Tá bem, tá bem Pelo menos os... Os outros carros não tão... Tão bem distantes, né? Os... Treva Attack Tem carro classe C Que pega mais velocidade do que ele? Tem, mas... E com o tempo a gente vai descobrindo, né? A ideia aqui é que nem eu falei A gente descobrir quais que são os melhores carros de classe Categoria Não sei Isso conservando, né? O motor e a atração original E sem tunagem também, né? Porque... Quando a gente tuna Mudaria totalmente esse... Essa tabela nossa aí, né? Arro tunado Ele é diferenciado Quando eu falo tunado, pessoal É diferente de aprimorar, tá? Aprimoramento é trocar peça É... Sei lá Botar um arborador de corrida Transmissão de corrida Feio de corrida Isso é... Aprimoramento O que eu tô me referindo É a tunagem Meioição de... De carga das molas, né? Tudo isso aí É o... É o diferencial Da tunagem Então... O objetivo aqui é a gente Só aprimorar o carro E não tunar ele Quando você tuna O carro ele fica bem diferente Você mostra um excelente carro Ele pode ser um carro muito ruim Aí você pega ele E faz uma tunagem boa nele Ele vira outro carro Partizinho Bem bonitinho A pintura dele Vermelho com amarelo E os olhinhos ali na frente Se eu não me engano Esse carro ele é do filme Ele tem no filme carros, né? Se eu não me engano Não sei se ele é o que trabalha lá na oficina Se bem que eu acho que lá na verdade é um BMW Eita, não sei É o certo Não, peraí BMW é alemã Eles são italianos Então acho que pode ser o Abarth mesmo Ele é fissurado em Ferraris A Ferrari O bom é que ele é tão lento Que a gente nem economiza o freio, né? É um bom carro pra economizar o freio E diretamente economiza um pouco de tempo Ele traça o traseiro Ele fica pro lado, hein? Faz a curvinha ali Ele vai puxando Ele vai dando a traseiradinha dele Enquanto você joga muito direcional pro lado Ele vai dando as traseiradinhas dele Mas pra uma baratinha A 160 por hora Bom Vamos ver aqui, ó Tá uma pequena subidinha aqui Um pouquinho de velocidade Normal, né? O carro é com o motorzinho fraco Bora Bora Vamos chegando na cidade Vamos chegar lá com Acho que Na casa dos 6 minutos Possivelmente A gente chega em Na casa dos 6 minutos Na cidade Lembrando, né? Que a gente Geralmente na corrida mesmo A gente porta ali na rotatória, hein? Mas aqui Como aí Vai ver o desempenho dos carros A gente não tá fazendo Um corte de traçada A gente tá fazendo Ele certinho Na verdade Será que ele pega 180 na reta? Acho difícil, hein? Pegou no 168 Já tá morrendo Vamos ver Agora é só a reta 168 169 170 Será que Isso? Ó, 170 Vamos ver Acho que não Não pega não Já tá mais na metade da reta Sofrendo pra subir pra 171 Acho que não pega nem 173 No final da reta Vai ter uma subidinha Ele vai perder velocidade, ó Perdeu Já Não chegar Não chegar a 180 Não Talvez lá naquelas descidas A gente consiga pegar Esse Ó, pegou 180 aqui já Caramba A vantagem dele De não precisar frear É essa, né? Porque aí ele Vai ganhando em bala Ele não perde em bala O Drive Atar Continua lá atrás Vai ter chegando na subidinha Ou o Ingreme Ele já tá perdendo velocidade Baixar pra 160 É um passeio, né? No final a gente tá fazendo um passeio O bom é que no próximo vídeo A gente vai com a cura NSX Vai ser classe S1 Então, a gente já vai ter uma visão Bem diferenciada aí Do Polias, né? O desafio Já vamos começar O desafio Já vamos começar A inserir aí O primeiro carro Realmente esportivo aí Com certeza Vai roubar o lugar lá Do 124 Spider No top geral, né? A gente aqui Vai ter briga de classe Vai ter o top geralzão Que com certeza vai ser um carro O primeiro carro classe X Que chegar Vai pegar Aí depois vai ficar A briga só entre as classes X mesmo É... Aí a gente vai ter Briga por classe Aí vai ter classe S Classe X S2 S1 Classe A B C Acho que nenhum carro Fica na classe T Não sei dizer o certo Opa! Ó, o bot chegou aqui Eu nem vi Tô conversando com vocês Nem parei no mapa Distrair totalmente Aqui É... E também vamos ter De categorias, né? Cada carro Ele tem uma categoria aí Diferente Uma categoria aí Diferente Ó, esse aqui Por exemplo É o Cut Cars O 124 Spider Que é o que tá Com o tempo mais baixo aí Inicialmente Pra gente Já é um esportivo moderno Já tivemos um clássico De Rally Que é o 3-1 O Fiat 1-3-1 Já tivemos o Hot Hat Que é o P95 Que é o irmão mais novo Desse aqui Aqui é o Hot É... Tá vendo? Ó, classe C Também, né? Os bots estão Com a classe C A Bartezinho Realmente não tem Tanto motor Quanto os carros Da classe C Todo mundo Da classe C Estando aqui O... Interessante Não é interessante Na verdade É um erro Do Fosa Porque os... Os bots Depois que você Ultrapassa Eles têm Uma tendência De ficar atrás Se você fechar Eles Eles ao invés De tentar Desvirar Pro outro lado Eles freiam Justamente Pra não prejudicar Sua corrida Assim como Outra dica Que eu dou Pra vocês É que Inícios da corrida Tentem não ficar Zig-zagueando Na frente dos bots Ó, agora ele passou, né? Agora Eu fechei ele E acabou Indo embora É... Não fiquem Zig-zagueando Na frente dos bots Peguem um lado E vão por ele Porque os bots Vão tender A ir pro lado Contrário Que você tá indo É uma dica Até interessante Aí pro modo online Se você tiver Com uma equipe Legal Combina Todo mundo Faz a largada E vai pro mesmo Lado da pista Aí todos os bots Vão tentar Ir pro outro lado Inclusive Quando a gente Fala que os bots Atrapalham a gente Estão fechando Na verdade É que eles estão Tentando desviar Da pessoa Que tá mais A frente Aí ela Por exemplo Ela jogou Pra esquerda Todos os bots Vão tender A ir pra direita E se você Tá na direita Eles vão jogar Pra cima de você Porque eles já Tão fazendo Fazendo desvio Da pessoa Que tava na sua Frente Que foi Pela esquerda Então fica A dica Os bots Eles não são A inteligência Deles É bem Limitada São programados Pra te deixar Vencer Mesmo na dificuldade Invicto Como a gente Tá aqui Eles tem Essa pequena Programação Pra tentar Te deixar Vencer Até no Motorsport 7 Se você liga A agressividade Deles Ainda assim Eles vão Ter essa Tendência Eles vão Ficar um pouco Mais difíceis Eles vão Tentar De fichar Mas eles Não vão Fazer nada Que possa Prejudicar Sua corrida Então É uma certa Limitação Dos bots Do Foza E parece Que a limitação Nossa aqui Em velocidade Foi 185 Ele não Pegou mais De 185 Ali A vantagem Nossa É que Diferente Isso aí É Talvez a gente Consiga pegar Ele aqui Nas As Retas A gente Não pode Perder mais Posições Vamos Ir na situação Bem De cara Vamos jogar Sujo Mesmo Vamos Tentar Alcançar O Atualmente O primeiro lugar O analógico Do meu controle Tá ficando ruim Pessoal Essas Virada Pra trás Não sou eu Tá É o analógico A vida própria Nossa Vai ser mais De 13 minutos Nossa Vai ser uma corrida De uns 15 minutos Aí Fácil E eu acho Que a gente Ainda nem vai terminar Em primeiro E alcançar O primeiro Vai ser difícil Deveria ter Fechado Ele mais Achei Ele muito Solto Vamos ver Aqui Como é Que vai ser Essas são As últimas Curvas Mesmo Então Vai ter que frear Nós não vamos Frear Ó Pegamos 90 A subida Que o carro Vai morrer Se ele pegar Menos 160 A gente Joga Uma terceira De novo Não precisou Ó Já alcançamos Ele um pouco Hein Mais duas Curvas Aqui Ele vai frear Nós não vamos Aí já Estamos alcançando Ele mais um pouco Aquela Curvana Ali Eu acho Que a gente Realmente Vai ter a chance Só pra ver Que ele freou Nós não vamos Frear Ele vai frear Aqui de novo Nós não vamos Frear De novo Pegamos o primeiro Na última Curva Acho que não Temos mais Ameaça E vai ser 14 Acho 14 30 Mais ou menos Que a gente Deve passar Na linha De chegar Ou algo Bem próximo Disso 14 27 Quase 28 Na verdade 14 27 8 3 6 Éramos O único Classe C 600 E o restante Do pessoal Tudo um pouco Mais baixo Mas andando Tem mais Então ganhamos Então ganhamos No finalzinho Conseguimos Valeu Por quem ficou Até agora Não esqueça De se inscrever No canal Deixar o like E até a próxima Valeu Pessoal E fui Vamos ver O que a gente ganhou No finalzinho 10 mil Nunca dou sorte Na roleta Valeu pessoal Até a próxima